Dona Francisca perdeu os documentos pessoais e hoje fez uma peregrinação por três delegacias de polícia tentando fazer um boletim de ocorrência, mas não conseguiu. Está aí dizendo que não vai atender. Agora devia não ser, né? Assim. Porque é só quem fica prodigicado, só os pequenos mesmo. Os policiais civis iniciaram uma greve a zero hora de hoje por causa da falta de acordo com o governo na proposta de parcelamento do reajuste salarial. Por isso, o que se viu hoje nos distritos foram cenas como essa, do quarto DP. Salas vazias e ninguém esperando para ser atendido. Em um período em que o Estado passa por emergência no setor da segurança pública, inclusive com a necessidade da presença da Força Nacional, a paralisação causa temor na população. É o que dizem esses pedreiros, que trabalham em frente ao distrito e se dizem acuados pela insegurança. Para trabalhar, sair de casa, deixar nossa família em casa. É meio complicado. No primeiro distrito, que fica no centro e registra em média 70 BOs por dia, a recepção também ficou vazia. Os policiais afirmam que esperam do governo uma posição sobre a contraproposta que foi enviada pelo sindicato. Nós apresentamos uma contraproposta ao governo do Estado com 12 itens. Dentre eles, nós temos, além da nossa proposta de parcelamento, nós temos as diárias de nível superior, as promoções, a nomeação dos novos policiais, a questão também da relação entre o maior e o menor salário que nós queremos que coloque em lei. Então, nós temos aí uma pauta para discutir com o governo e esperemos que o governo possa sentar conosco e discutir essas pautas. A greve deflagrada pelos policiais atinge todo o Piauí e não tem prazo para ser concluída. Como a negociação com o governo deve ser difícil, ela deve permanecer pelo menos até a próxima sexta-feira, quando uma nova assembleia vai ser realizada para definir quais rumos o movimento irá tomar. Quem vai decidir o termo da greve são os policiais civis. Eles decidiram em Assembleia Geral que deveria iniciar o movimento paredista e eles é que irão decidir quando terminar o movimento de greve. O secretário de administração, Franzé Silva, informou que não iria negociar com os policiais enquanto eles estivessem em greve. negociou até antes da deflagração da greve. Uma vez a greve acontecendo, o secretário disse que não iria mais negociar. Mas o delegado geral, o delegado Riedel Batista, está aqui com a gente. Boa tarde, delegado. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Aline. E o delegado Riedel conversou com os líderes aí dos grevistas e essa reunião terminou agora há pouco. Como é que foi esse encontro aí com os grevistas, hein, delegado? Bem, boa tarde a todos. Eu lamento essa situação da população primeiro, da questão do registro do boletim de ocorrência. Orienta todos que tiverem necessidade de registrar um boletim de ocorrência, compareçam à sede da Delegacia Geral, na Praça Saraiva. Nós temos lá dez salas reservadas para registro de boletim de ocorrência, tá? E colocando em relação à greve, hoje pela manhã nós tivemos uma reunião na Secretaria de Administração, eu com os policiais civis, e ponderei algumas situações, ponderei que grande parte das reivindicações já foram atendidas e que poderíamos avançar ainda mais. Mas coloquei também a questão do Secretário de Administração, no sentido de que só recebesse os policiais após a paralisação do movimento. Então foi colocado e os policiais aceitaram antecipar essa assembleia, que seria sexta-feira. O Chico Lima anunciou que a assembleia seria na sexta, foi antecipada para amanhã, quarta. Isso, foi antecipada essa assembleia para amanhã, pela manhã às nove horas, e que eles vão decidir da questão da suspensão ou não do movimento, para justamente retomar as negociações e chegar a um bom termo no final. Essa antecipação já significa que está encaminhada essa possibilidade, né? É, há uma possibilidade, mas é interessante colocar que a categoria que vai decidir isso aí. Quem decide são eles. Isso, em assembleia, mas houve um bom diálogo, tá? Inclusive eu conheço todos os policiais da base, os policiais sindicalistas, então foi uma conversa franca e um diálogo aberto. Os militares, né, delegados, os militares, os peritos e também os delegados aceitaram a proposta, já é um bom indício, na sua opinião, para que os agentes também aceitem e tentem negociar? Foi colocado isso para eles, que as categorias da segurança pública, todos estão cedendo um pouco, o governo também está cedendo um pouco em relação às reivindicações, então é o momento de conversar. E é o momento que todos, nesse momento, possam se unir em prol da segurança pública, em prol da população que é a mais prejudicada nesse momento. Se a greve continuar, qual será o procedimento da Secretaria de Segurança? Nós temos um planejamento em relação ao registro de BO, vai continuar junto à delegacia geral, e o reforço na questão da central de flagrantes. Mas eu acredito que amanhã, pela manhã, os policiais tendem a conversar com o governo e essas conversas tendem a evoluir no melhor termo. Se a greve tem atrapalhado mais a capital ou as cidades do interior também sofrem, delegado? A questão do nosso efetivo é maior na capital, mas algumas cidades, como Parnaíba, Picos, Floriano, que tem um efetivo maior, atrapalha um pouco, porque tem a questão justamente do registro de boletim de ocorrência. Delegado, o governo solicitou e foi prorrogada a presença aqui da Força Nacional mais 90 dias. Qual é a avaliação que o senhor faz do trabalho da Força Nacional e da presença dela aqui mais três meses? É importante, tá? Toda insegurança pública, quanto mais policiais na ativa, no policiamento ostensivo, investigativo... Tem ajudado, né? Tem ajudado, tem ajudado. A Força, ela participa de operações integradas, operações inopinadas, barreiras, blitz. Então, nós tivemos uma redução muito grande em diversos crimes e com a presença da Força continuando no estado do Piauí, com certeza trará novos resultados. O pessoal está pedindo aqui, Amadeu, para o delegado repetir onde é mesmo que faz o boletim de ocorrência. Na sede da Delegacia Geral, na Praça Saraiva. Certo. Delegado, nos quatro primeiros meses desse ano, houve uma diminuição de todos os índices de violência. Mas em maio, houve um aumento nos homicídios, inclusive em relação a maio do ano passado. O que aconteceu? Bem, Amadeu, na verdade, nós fazemos uma avaliação no geral. Nos primeiros cinco meses, nós temos uma queda, uma queda de aproximadamente 20% em relação aos homicídios. Esse mês foi um mês atípico em relação à situação de homicídios, mas a tendência é de queda ainda. Eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente hoje no Jornal do Piauí pelas explicações, delegado. Tá, Amadeu. Obrigado. E a gente espera que esse movimento grevista seja suspenso e que a Polícia Civil volte a atuar de forma normal. E aí Obrigado.